Bom, vamos lá, seu José, de novo aqui, nem pra tomar sua adipirona. Minha filha, só me fala uma coisa. Esse medicamento tem algum efeito colateral que eu já tô cheio de dor? Fica tranquilo que essa medicação é super segura e eu desconheço os efeitos colaterais. Hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre adipirona barra metamizol. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Você, profissional de enfermagem, é obrigado, tá lá no seu código de ética falando que você é obrigado a saber dos efeitos colaterais, orientar o seu paciente, poder tirar as dúvidas dele e não ter dúvidas na hora de administrar um medicamento. Então é por isso que tá iniciando essa nova série aqui no Enfermagem Total, aqui no canal, onde eu vou te apresentar algumas drogas que a gente mais utiliza na prática, seja no Brasil, seja no mundo, pra que você nunca mais tenha dúvidas na hora de administrar essa medicação junto ao seu paciente, e você consiga fazer aquela orientação bem direitinha do jeito que o Cofen gostaria que você fizesse. Aliás, é uma das etapas da medicação segura, você ter o conhecimento sobre essa medicação. Que outros nomes essa danada pode ter? É nome pra caramba, tá? Se você ouvir falar de Algirona, Anador, Baralgin, Difebril, Dipirona, Dorostil, Dorpiron, Findor, Magnopirol, Maxilivin e Novalgina, a gente tá falando da mesma medicação, a gente tá falando da danada da Dipirona Sódica. O que que é a Dipirona? O que que é o Metamizol? Se você vir trabalhar aqui no exterior, é importante que você tenha conhecimento que eles falam de Metamizol. Dip, pra eles, é uma outra medicação, um opióide extremamente forte, que seria o Dipidolor. No caso aqui, a gente fala Metamizol, quando a gente quer se tratar da Dipirona, tá? Então, se você ouvir falar Dip, tanto aqui na Alemanha ou em qualquer outro país do exterior, cuidado, que provavelmente eles vão estar falando desse opióide e não vão estar falando da Dipirona. A Dipirona, ela é um antitérmico espasmolítico e analgésico de origem não-narcótica, que tem uma ação central e periférica combinadas. Ela age tanto de forma central quanto periférica, olha que beleza. E é usada pra combater a dor, espasmos e febre, obviamente. Antitérmico é algo que é contra a febre, espasmolítico é contra espasmos e analgésico é contra a dor. Sim, eu sei, muitas pessoas não sabem que a Dipirona também serve contra espasmos. De forma muito menor, muito menos acentuada, existem medicamentos muito melhores pra isso, mas a Dipirona, sim, também serve para tal. Qual que é o tempo de ação da Dipirona? Você tomou a Dipirona, quanto tempo depois ela vai resolver fazer ação? E por quanto tempo ela vai fazer ação no meu paciente ou em mim, se eu tomar essa medicação? Um comprimido, se eu for tomar um comprimido de Dipirona, por via oral, vai demorar pra começar a fazer efeito de 30 a 60 minutos. Em geral, a gente fala ali pro paciente 45 minutos pra começar a fazer efeito. Grava essa informação aí. Com concentração máxima de 1 a 2 horas, né? Então, 1 a 2 horas depois que você tomar é o efeito máximo, é a hora que ele vai estar fazendo o melhor efeito dele. E a meia-vida, que é o tempo de duração, média de 5 horas. Então, pensa que você tomou a Dipirona aqui agora, vamos fazer aquele gráfico maroto aqui em cima. Você tomou a Dipirona agora, daqui 45 minutos ele vai começar a fazer ação. Isso daqui é com 45 minutos. A ação top dele, aqui no topo, vai ser de 1 a 2 horas. E aí, vai começar a baixar o efeito. Ele vai demorar até 5 horas pra sair do nosso organismo. Essa é a curva da Dipirona que ela faz no nosso corpo. Já a solução injetável, se você tomar a Dipirona por via intravenosa, intramuscular, né? Ou administrar isso no seu paciente, a meia-vida e tal vai continuar da mesma forma, mas ela vai começar a agir a partir de 5 minutos. Então, essa curva vai ser não tão assim, mas ela vai ser mais acentuada. Ela vai começar a agir muito mais rápido, vai demorar pra passar esse efeito. Qual que é o mecanismo de ação da Dipirona? Como que ela funciona no nosso organismo? A gente tem aqui o gráfico. Fica mais fácil de você entender pra algumas pessoas pelo gráfico, mas eu vou ler aqui junto com vocês, tá? O mecanismo de ação resulta na indução da síntese de citocinas pirogênicas. Isso é, isso é que o próprio corpo produz essas citocinas pirogênicas, IL-1, IL-6 e fator de neocrose tumoral e inferon, tá? Então, o próprio corpo vai produzir isso frente ao micro-organismo, à toxina. Então, aqui teve contato com algum micro-organismo, alguma coisa que vai desencadear. Então, o próprio corpo, de alguma forma a se defender, ele vai liberar citocinas, que vai se conectar aos receptores de citocinas. Essas, por suas vezes, vão acabar aqui, ó. Elas vão produzir ou elas vão estimular a produção de prostraglandina E2. E quando isso acontece aqui, a gente vai ter liberação de neurotransmissor chamado AMP-C, que vai resultar no aumento da temperatura hipotalâmica, né? Uma temperatura central do corpo, resultando em febre no meu paciente. E aonde que a dipironia entra nessa brincadeira? Entra justamente aqui, na hora dessa conversão, né? Quando os receptores de citocinas são ativados e eles dão para querer ativar aqui a prostraglandina, a dipirona, o paracetamol, né? Os anti-inflamatórios não estereoidais e o ASS, eles acabam interferindo. Eles entram aqui justamente e bloqueiam essa parada para que o corpo não continue nessa produção, essa cadeia, e leve o paciente a ter febre. Muito similar a isso também é um mecanismo de ação relacionado à dor. Quais são os efeitos colaterais? Essa talvez é uma das principais partes que você, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, precisa saber. Porque você precisa orientar o paciente na hora da administração. Seu João, pode estar acontecendo alergia. Você pode ter alguma alergia. Se tem alergia de pirona, não, nunca teve, mas pode ser que aconteça. Pode ter coceira, pode ter a dor, pode ter uma vermelhidão, pode ter urticária, pode ter um inchaço, pode rolar uma falta de ar. Nesse caso, todos relacionados à alergia, alteração do batimento cardíaco, dos valores de sangue. Pode dar alguma coisa parecida com a anemia, se o senhor for coletar sangue daqui a pouco. Então, por isso que é sempre importante saber. Você está administrando essa medicação antes ou após uma coleta de sangue? Se for antes, saiba que deixe como anotaçãozinha no canto ali da folha de exame de sangue do paciente que o paciente tinha acabado de tomar de pirona, porque pode acusar uma falsa anemia por causa da de pirona. Fabio, é muito comum, os pacientes falam para mim que eles baixam a pressão deles quando eles tomam de pirona. Isso acaba sendo mais comum na de pirona intravenosa. Quando você aplica a de pirona por via endovenosa, costuma acontecer uma hipotensão transitória, a gente chama. E o porquê que essa hipotensão transitória, que é algo que acontece rápido e depois volta, acontece nesse caso? Porque lembra que a curva acontece muito mais rápida. Você tem um pico de ação muito mais rápido. Então, pensa que esse bloqueio da produção de prostaglandinas foi extremamente rápido, muito ágil. Isso faz uma alteração muito brusca na sua homeostasia, que é que seria o seu estado de saúde em dia. E isso faz aquela mudança arrependida, aquela coisa louca. O corpo responde como baixando a pressão arterial para fazer você o quê? Sentar. O corpo é esperto, ele vai baixar a sua pressão para você. Então, calma que eu não posso gastar energia, eu estou gastando energia com outras coisas aqui. Então, isso acontece geralmente na intravenosa. Então, por isso que uma das recomendações para você, se você for administrar uma de pirona intravenosa no paciente, é que ele esteja sentado. Porque se ele estiver em pé e acontecer, pode ser que não aconteça, mas se acontecer uma hipotensão transitória, provavelmente ele vai para o chão. E este último efeito colateral aqui, é o motivo pelo qual você não consegue comprar metamizol na farmácia aqui na Alemanha. Por exemplo, em outros países também é proibido o consumo de dipirona por causa da tal da agranulocitose. Fábio, o que é isso? É uma redução rápida e acentuada dos leucócitos, as células de defesa do seu organismo. É raro, muito raro acontecer, mas pode. E é por isso que muitos países não deixam o consumo exacerbado da dipirona. É o caso, por exemplo, aqui da Alemanha, país onde eu vivo, onde eu trabalho. E o metamizol, ele é exclusivo num setor interhospitalar. E mesmo dentro do setor interhospitalar, é chato. Principalmente quando a gente fala de intravenoso. Geralmente, pelo meu trabalho na pediatria, então na pediatria é super controlado, você tem a quantidade de ampolas e guarda casco. Da mesma forma que a gente faz, sei lá, com a midazolam do Brasil. A gente guarda casco, tem que mostrar, saber quantos gastou para pedir o próximo. É a mesma coisa aqui com a dipirona. Então veja como os caras são traumatizados com isso e com razão. Porque aqui, de fato, aconteceram muitos casos de agranulocitose. No Brasil, nem tantos. Que bom, mas pode estar acontecendo. Então saiba disso, que esse é talvez um dos piores efeitos colaterais que tem da dipirona. Que é essa redução acentuada de lecócitos. Acaba com a defesa fisiológica do nosso paciente, praticamente. Essa parte também é extremamente importante para você que trabalha na enfermagem. Ou está indo para o setor de estágio, ou está pesquisando sobre a dipirona agora. Quais que são as interações medicamentosas da dipirona? Clorpromazina resolve tomar a dipirona junto. Saiba que ela pode estar causando uma hipotermia grave. Então a clorpromazina vai acentuar esse efeito antitérmico da dipirona e você vai ter uma hipotermia. Vai abaixar demais a sua temperatura. Os anticoncepcionais acabam aumentando o período de atividade da dipirona. Então se você é mulher, está tomando anticoncepcional e toma uma dipirona, saiba que esse efeito... E aí todos os efeitos colaterais, por sua vez, caso você venha a ter algum efeito colateral, eles podem estar durando mais do que 5 horas, que era o tempo de meia-vida da dipirona. Então isso pode estar durando muito mais aí esse efeito. Tanto o efeito positivo, que seria abaixar sua febre, tirar sua dor. Mas, por sua vez, também pode aumentar o efeito colateral. E os barbitúricos diminuem os efeitos da dipirona. E por fim, para a gente matar aqui essa aula, quais que são as contraindicações? Quando você não deve estar aplicando a dipirona no seu paciente? Crianças com menos de 3 meses ou pesando menos de 5 quilos, passa a régua, não aplica a dipirona. Comprimidos, por sua vez, não são indicados para menores de 15 anos de idade. Então, dipirona, comprimido a partir de 15 anos de idade. Isso, indicação dos próprios fabricantes. E eu peguei, inclusive, para criar essa aula, bula brasileira. Não estou me baseando em bula aqui do exterior, estou me baseando em bulas brasileiras. Lá está deixando claro que eles não recomendam que você aplique comprimidos em menores de 15 anos de idade. Então, opte por gotas ou supositório. Mas, comprimido a partir de 15 anos de idade. E em mulheres grávidas ou que estejam amamentando, é proído. Não tome a dipirona, porque ela pode estar dando ou trazendo complicações para a sua gravidez. Ou passando, no caso, se você está amamentando, passando esse efeito da dipirona para o seu bebê. Onde a dose que você tomou é extremamente alta para um bebezinho. E isso pode trazer problemas, efeitos colaterais gravíssimos no seu bebê. Bom, eu espero que a partir de agora, a sua aplicação de dipirona no seu paciente seja muito mais segura. Se você ficou com alguma dúvida relacionada à dipirona, que eu não falei aqui nessa aula, escreve para mim nos comentários aí a sua dúvida, que eu trago uma resposta, ou se não, trago até mesmo um vídeo explicando aí sobre essa sua dúvida. E eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.